Esse país onde eu estou agora nunca foi colonizado, tem um patrimônio histórico milenar e hoje é a economia que mais cresce no continente africano. Talvez por isso, a Hades Abeba, a capital, seja um lugar tão fascinante e cheio de energia. O primeiro passo antes da gente começar essa jornada é esquece tudo o que você achava que sabia sobre a Etiópia. O primeiro passo antes da gente começar essa jornada. Vocês devem ter notado que está todo mundo vestido de branco. O motivo pelo qual eles usam esse manto branco de algodão é porque eles querem se purificar antes de entrar na igreja. Então os homens têm que cobrir o corpo todo até os ombros e as mulheres têm que cobrir o corpo todo e a cabeça também. Então os homens têm que cobrir o corpo todo e a cabeça também. Então os homens têm que cobrir o corpo todo e a cabeça também. Um lugar super popular não só com os locais, mas também com os visitantes é o Tomocca Café, que é um café super tradicional italiano. Abriu as portas em 1953 e é super informal. Mas como vocês estão vendo, é super disputado. Então você tem que brigar por um lugar no balcão. Olá, como vocês estão? Posso, por favor, ter um macchiato? Mas quase não de suco, muito escuro. Você tem de suco? Muito pequeno. Muito pequeno. Tomocca é a abreviação de Torrefazione Moderna Café. E foi um pioneiro nessas máquinas de expresso, que hoje em dia a gente vê em tudo que é canto. Olha, não é bom não. É maravilhoso. Agora, o café, ele não é pouco forte não. Ele é muito forte. Talvez até por isso eles bebam aos poucos. Golinho em golinho. Ele é amargo, mas ele não é muito ácido. E ele não é tão encorpado quanto o expresso que a gente bebe no Brasil. Pelo contrário, ele é mais líquido. Eu acho delicioso porque eu gosto de café forte. Então, quem curte chafé, isso é um outro tipo de café, um outro estilo de beber café. Mas aqui, se você pede um expresso, prepare-se. Você vai ficar assim, ó. Nossa, eu tô assim, pegando fogo. Curiosidade. Eu olho aqui no meu relógio, são 16h15. Ou seja, 4h15 da tarde. O relógio do café tá marcando 10h15 da manhã. Aqui, eles calculam as horas de uma maneira um pouco diferente. Pra gente, o dia começa depois de meia-noite. Pra eles, o dia começa quando o sol nasce, às 6h da manhã. Então, o que pra gente é 6h da manhã, pra eles é hora zero. Cuidado na hora de marcar um encontro. Porque você pode chegar uma hora, a pessoa chegar na outra. Um grupo de skatistas aqui de Hades se juntou pra promover o esporte e, assim, empoderar a juventude local. O projeto acabou dando tão certo que, recentemente, eles abriram a própria pista de skate num estacionamento abandonado. O lugar é incrível. É a rua, é onde nós skatistas, sim. Como isso se tornou aqui? O que é, como skateboarding, é poderoso, então, se expõe. Alguém trouxe um esporte de América aqui e nós todos pegamos isso, basicamente. A música é uma parte super relevante da cultura etíope. Na verdade, ela tá presente em várias partes da vida deles. Eles, inclusive, têm um estilo musical conhecido como Ethio Jazz, que já é muito popular aqui no continente africano há muitos anos e vem sendo cada vez mais celebrada no mundo inteiro. A grande maioria dos visitantes que vêm à Etiópia vem em busca do circuito histórico no norte do país, onde você vai encontrar alguns dos monumentos mais impressionantes do continente. Eu vim até Lalibela, uma cidade sagrada que muita gente considera a oitava maravilha do mundo antigo. A imagem mais famosa de Lalibela, talvez a imagem mais famosa da Etiópia, é essa igreja aqui, a igreja de São Jorge, que é feita no formato de uma cruz grega. Eu vou entrar agora e antes tem que tirar o sapato, como em todas as outras. Eu vou entrar então. Um ponto de raiva ab Algumas É um ponto de raiva ab undorna e depois de dizer ishala a igreja. Beata Madhani Alam. Esse é o maior? Esse é o maior, fora das 11 igrejas. As várias igrejas desse complexo ficam abaixo do nível do chão e a gente vai de uma pra outra por uma série de túneis e passagens estreitas. Eu confesso que é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Eu diria que o item mais importante da gastronomia etíope é o injera, que é esse pão poroso que é feito com a farinha de tef. Tef é um grão bem pequenininho. Você nota que esse prato aqui é um prato vegetariano e o injera em si também é um item sem glúten e vegano. Um dos motivos pelos quais ele está sendo tão valorizado e está tão popular no mundo inteiro hoje em dia. Mas isso aqui é um prato tipicamente etíope. Como é que eles comem isso? Você tem aqui lentilha, você tem ervilha, você tem batata, você tem cenoura, você tem beterraba. e você come assim, você pega um pedaço e você escolhe com o que você quer comer. É um espetáculo. Eles usam muitos temperos, há itens que são mais apimentados, outros não. Eu vou experimentar um pouco de tudo. Isso aqui é ervilha. vai ser espinafre. Quase um sanduíche natural. Lentilha é incrível. Eu vou tentar identificar esse. Será que isso é cebola? Não consigo. Abanete. Repolho. Vocês devem estar notando que eu estou comendo com a mão direita. Isso não é uma exclusividade daqui da Etiópia. Há outros países no Oriente Médio, na África, que têm esse hábito também. Você não usa a mão esquerda, que é a mão suja. É a mão com que você vai ao banheiro. É a mão com que você nem acena para ninguém. É sempre a mão direita. E eu estou nesse restaurante muito popular em Lalibela, chamado Ben Abeba. A dona é uma escocesa que se mudou para cá. Ela tem um sócio que é Etíope. E aqui você vai encontrar pratos absolutamente tradicionais como esse e algumas interpretações, umas misturas, umas fusões de comida do Reino Unido com comida africana. Não só africana, Etíope. Então, eu ouvi dizer que o lugar tradicional da noite de Lalibela é um bar chamado Torpido, que fica ali embaixo, por incrível que pareça. Escondido é pouco. E você que achava que sabia que era um bar secreto. Então, a dona desse lugar do Torpido é a Ascalade, essa mulher adorável, que vai falar comigo. E vai falar um pouco comigo sobre o Tej, que é uma bebida muito tradicional, que é feita de mel aqui. Você é o proprietário desse lugar, corre? Sim. Esse é o vinho de almoço, corre? Certo ou vinho de almoço de almoço? Certo. Para o vinho de almoço de almoço de almoço de almoço de almoço de almoço. Ele é doce, delicioso, mas é um perigo, porque parece que ele tem mais ou menos 30% de álcool. Não tem o menor gosto de álcool. Parece que eles já fazem isso aqui há mais de dois mil anos. Viajar para a África é sempre uma experiência difícil de descrever. Mas tem alguma coisa nesse lugar que faz com que a gente, mais cedo ou mais tarde, realmente se envolva. Talvez seja o povo, a cultura, a história, ou talvez tudo isso e muito mais.